É isso aí rapaziada, você que acompanha meus vídeos aí, muito obrigado, você que compra minhas apostilas aí também, muito obrigado, você que tem dúvida aí quantas minhas apostilas aí, chegou o seu momento agora, hein, vou tá explicando pra você como é que funciona aí, entendeu? Você entra no meu site lá, www.emersonbrasa.com.br, beleza? São 10 apostilas no total, cada apostilha tem, custa 20 reais no caso, né, cada apostilha custa 20 reais, essas apostilhas aí, é só você fazer o depósito na minha conta, em uma das minhas contas, tem o Bradesco, tem o Banco do Brasil e tem o Itaú também, entendeu? Você fazendo o depósito, depois você me manda um e-mail no emersonbrasa.gmail.com, dizendo as apostilhas que você comprou, entendeu? Você pode comprar todas as apostilhas por 130 reais na promoção, beleza? Essas apostilhas serão enviadas via e-mail mesmo, entendeu? Os vídeos são enviados via e-mail, você pode tá salvando os vídeos, baixando o vídeo através de um link com uma senha. Esses vídeos aí você pode tá convertendo pra DVD, tá convertendo pra vídeo pra celular 3GP, do qual você pode tá assistindo os seus celulares vídeos, ou pode converter tudo em áudio também, pra você ouvir no carro as batidas e tal, fazer as batidas. E pode imprimir as partes que foi escrita também, beleza? Se você quiser por Sedex, aí você tem que me passar seu CEP que eu tenho que calcular o valor do material, eu tenho o custo do material e tenho o custo do Sedex também, beleza? Meu e-mail é emersonbrasa.gmail.com É só mandar um e-mail pra mim, rapaziada, pra tirar as dúvidas e a gente esclarece aí. Meu site é www.emersonbrasa.com.br Lembrando também que eu também tenho a minha loja virtual aí, você que tem algum instrumento, quer vender alguma coisa, é só mandar um e-mail pra mim com as fotos do... Do cavaquinho, do banjo, o que você tiver pra vender aí também, que eu coloco lá e mandar os detalhes também, beleza? Falou rapaziada, muito obrigado a você que assiste meus vídeos aí, valeu mesmo, hein? Valeu, um abraço!